Estar no grupo A e quando sobe o público especial, ela tem que sofrer algumas modificações. E no grupo de trabalho, foram poucas modificações. Eu acho que tem que te dar o parabéns para isso. Menteve o cantor, tinha o casal de Mersalho e Porta Bandeira, que acabou indo para a minha escola. Mas não foi pelo trabalho de vocês. Eles quiseram sair e foram para outra escola, não foi pela conversa que vocês tiveram. E a estrutura, ela tem que ser grandiosa. Como é que vocês estão se preparando para aumentar essa estrutura para o público especial? Não tem muito mistério. Não tem ideologia de trabalho, gestão de trabalho. Então, o que acontece? A Imperatriz, ela tem uma espinha dorsal na sua essência, no seu grupo. Então, isso ela não pode perder, por chegar no especial. Mesmo sendo um campeonato mais duro. Então, nós temos que ter um entendimento que o Marcinho canta bem. Na casa dele, no banheiro, na comunidade e no Porto Seco. Nós temos que ter esse entendimento. Se nós não tivéssemos entendimento, nós estamos perdidos. Até porque teve um programa aí que teve um cara que cansou do banheiro e está bem, né Marcinho? Exatamente. Exatamente. Ex-presidente e a gente boa. Então, o que acontece? A gente tem que ter convicção das coisas. Claro que a gente tem que achar o meio termo, porque é outro campeonato, o jogo é mais duro, entendeu? Hoje, o Vinícius Machado, apesar de ser amigo do Márcio, se torna os adversários no quesito. Então, é um processo que a gente tem que achar o meio termo. Onde é o grande x da questão? É estruturar a escola para o grupo, entendeu? Então, onde a gente detectou alguns problemas, falta de qualidade, a gente começou a encostar. Foi o caso do casal que saiu, nós mantemos o menino da comunidade. Então, a escola cria nosso, né? Cria, inclusive, desse presidente que os fala, né? Na aposta de 2009. Eles estavam há quatro anos na escola já. Exatamente. Encostamos uma porta-bandeira, né? Com um pouco mais de qualidade. Tanto que deu certo que hoje está na Imperadoria do Samba. E isso eu fico feliz. Sinal que nós estávamos certos, né? Então, ah... Mas está de parabéns. Trouxe um grande mestre-sala, que é o Caio. Além de ser um grande mestre-sala, é uma grande pessoa, né? O Caio sempre foi o sonho de consumo da Leopoldense. Mas, já tendo uma outra caminhada, Sabe que o nosso carnaval tem muito lobby, né? Ah, o Vinícius canta na Imperadores. Ah, tem um lobby. O ciclano tem um lobby, porque canta em outra escola. O Caio é um cara que... Vamos dizer que não tem muito esse lobby, né, Caio? Mas está sempre lá tirando a nota 10 e conquistando a sua nota. E vocês foram espertos de levar o Caio para lá, hein? O Caio é aquele nosso. O Caio está na escola, mais ou menos. A escola tem 18 anos. O Caio está 15, direto ou indiretamente. E o Caio sabe... E aí ele está dançando juntamente com? Com a Paula Verônica. Outra experiência. Paulinha, beijo no coração. Então, Paulinha tomando um axé. Então, o que acontece? A estrutura da Imperatriz, que é o ponto X da questão. O número de componente de alas, a estrutura de carro alegórico. Então, isso é o grande X da questão, entendeu? Os quesitos, a gente acredita numa escola compacta, né? Dando toda a estrutura, ajudando o Marcinho a montar um grande carro de som. Dando uma estrutura para o casal, a minha sala porta-bandeira, né? Enfim, bateria. Então, todos os quesitos a gente entende que não podemos perder a espinha do esqueleto base para estar no grupo especial e sim qualificá-los. E por isso que a gente acreditou e trouxe pessoas nos quesitos para nos auxiliar, né? Então, hoje o Ricardo Paulino, que é o nosso carnavalesco, o ano passado ele fez um trabalho paralelo, né? Esse ano ele é exclusivo, entendeu? Então, são ações dentro da Leopoldense que vai mudar. Então, e uma sensação muito importante, Vinícius, de relatar aqui. É a vontade que a comunidade tem. Um momento ímpar. É um momento ímpar da Leopoldense. A gente não sabe o dia de amanhã, o futuro dela, né? Então, esse momento ímpar... Com esse trabalho que vocês estão fazendo, eu não sei o dinheiro, presidente. O futuro vai ser melhor. O folião da Imperatriz até assusta nós, que os gestores, né? Que tem que dar a estrutura para isso. Ele está maravilhado, ele está nas nuvens. Então, tu tem que centralizar e usar esse tesão, essa vontade deles, né? Para se concretizar dentro da avenida, no seu enredo, no seu desfile. Fizemos belíssimas apresentações. Então, um pouco é isso, não tem um mistério. É usar isso e o novo assusta um pouquinho. Mas é gostoso, aquele friozinho na barriga, aquela coisa gostosa, né? De chegar com força ali, às 9h40. Então, aproveita o nosso programa aí, fala para aquela câmera ali, presidente. Chama o povo, convida o povo, dá os dias dos ensaios. Convida o povo para vir. Quero fazer um pedido para a comunidade da Leopoldense. Aqueles que ainda não chegaram, venham a prender a escola, ajudem a Imperatriz. Com certeza, todos juntos seremos muito fortes. E com certeza teremos sucesso. Então, é esse pedido que o presidente fala todos os sábados. Quintas e sábados, nossos ensaios, quintas e ensaios técnicos, entendeu? E sábados, nossos ensaios show. Então, compareçam, venham para dentro. Que vamos ser muitos felizes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado, de coração, Gustavo, meu amigo, meu presidente. A todos que estão aqui, Marcinho. Queria agradecer a todos os amigos aí que estão mandando recado nas redes sociais. Dizendo, pô, o programa está legal, o programa está bacana. Muito obrigado por vocês estarem assistindo o Encontro do Samba. Com certeza a gente está fazendo esse programa para vocês que gostam da cultura popular, gostam do samba, gostam do pagode. E a gente vai fazer isso aí. Muito obrigado. Fala, presidente. Último ano, fala, venha. Pelo engenharia, queria agradecer a um grande parceiro, Gilberto Silva da Silveira. Um grande parceiro da Imperatriz, que nos ajuda na estrutura da história. Gilberto, um grande abraço para mim. Quero que parabéns. Então, eu não podia deixar dessa cantar. Bom Carnaval, então, para todos aí. Muito obrigado. Até o próximo programa. Encontro do Samba. Vamos embora. Vocês estão me enredo, meu amigo. Vocês estão me enredo. Vamos cantar, vamos cantar todo mundo. Vamos lá. Agora sim, agora sim. A mais alegre do Vale dos Sinos. Os Três Leões da Feitoria. Eu gosto assim. E tá louco? É Imperatriz. Sou Imperatriz. Meu sonho vou conquistar. Meu samba é raiz. Cheguei pra ficar. Minha estrela vai. Oh, mas eu digo que eu sou. Sou Imperatriz. Sou Imperatriz. Eu digo que eu sou o final. Vamos lá. Vamos lá. Meu samba é raiz. Cheguei pra ficar. Minha estrela vai brilhar. Variou. Variou. No Oriente. Vem a luz da inspiração. Universo de magia. A energia da crise. É o céu. Senhor dos céus. Pelo caminho venho nos guiar. Nos passos da cultura milenar. E até hoje nos fascina. Um mundo de riquezas. Vamos celebrar a China. Corp e mentir. A flutuar em plena harmonia. Swing perfeito vai contagiar. Leões da peitoria. Corp e mentir. A flutuar em plena harmonia. Corp e mentir. 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 Leões da peitoria. Sonhando. Sonhando. Segredos e mistérios desvendar. O aventureiro cruzou terra e mar. Na busca da sabedoria. Sabores. A arte em papel. As cores bailando no céu. O canto que embala o guerreiro. E desperta o dragão, dragão. O sol reluz. Como é grande e maravilha. Maravilha. O futuro se anuncia. Tempos de evolução. E migração. Laços de união. Contros do samba. E o gol. Vai subir, vai subir, vai subir. Nosso chão. Eu sou. Sou hiperariz. Com muito orgulho, muito orgulho. Meu sonho vou conquistar. Meu samba é raiz. Cheguei pra ficar. Minha estrela vai brilhar. Oh, mas eu digo que eu sou. Sou. Essa é a hora de ver, gente. Com muito orgulho. Meu sonho vou conquistar. Meu samba é raiz. Meu samba é raiz. Cheguei pra ficar. Minha estrela vai brilhar. Gosta assim. Estela vai brilhar com o encontro...